Agora o negócio ficou bem mais apertado porque eu tive que mudar de cidade, minha mãe teve que mudar de cidade Tivemos que sair correndo, abandonar tudo, mas é isso mesmo, eu não vou me calar, entendeu? Eu vou com isso aí até o fim porque o que eu tô passando, eu tô mostrando pra vocês, né? Eu tô mostrando pra vocês realmente o que eu estou passando e é isso Não vou me calar, né? Eu não tô fazendo nada de errado, muitas das vezes até eu fico me sentindo culpado de alguma coisa Mas não, eu não sou culpado de nada, eu não tenho que me culpar de nada Eu estava apenas andando na minha bike, estava andando na rua normal, não estava fazendo nada de errado Então eu não tenho que me sentir culpado, eu tenho que só que agradecer mesmo a Deus Por me dar força pra enfrentar tudo isso aí e é isso, galera Obrigado